De longe eu avistava a figura de um menino Esta história começou com uma porteira e dois meninos. O sol do cerrado foi testemunho. Todo dia os dois irmãos iam trabalhar na lavoura em Goiás. Luiz José e o caçula Emival plantavam e colhiam tomate com o pai, seu avelino, na fazenda dos outros. Família pobre, oito filhos. Mas o que os dois irmãos tinham de especial? Ainda está lá a casa onde eles nasceram. Fica em Goianápolis, a 40 quilômetros de Goiânia. Meu pai sempre chegava da roça cansado, trabalhando. Cansado. Mas seu avelino chegava sempre cantando. Ele e outro amigo dele cantaram a música sertaneja. Mas foi o som da cidade que levou o mais velho até a capital. Luiz José partiu para Goiânia com o conjunto de baile Os Dominantes. Voltou logo. E os dois irmãos ficaram em Goianápolis, sonhando com o impossível. Neste especial, a terça nobre da Rede Globo, em 92, eles interpretaram a vida real. Não foi mágica. O segredo do sucesso? Mas nós queríamos cantar. Nós gostamos mesmo de cantar, né? No especial, Leandro fala a verdade. Eu já cantei circo no começo da minha carreira. E se de dia a gente briga... A alegria dos meninos pobres. O amor dos rapazes ricos. Eles cantavam. E quem não entendia? Mas como é que a gente voa, quando começa a cantar? Felicidade foi, simbora e a saudade do meu bem. Ainda foi, é por isso que eu gosto. Todas marcou, mas felicidade, né? Foi demais. A gente ficou muito emocionado. Como é que é? Dona Carmen, seu avelino e os filhos já criados. O coração de mãe sentia o que ia acontecer com os dois meninos? Luiz José e Emival, juntos, como antes. Só que mudaram de nome. Tá bom, esse aqui é o meu irmão Leandro, viu, gente? Meu irmãozinho Leonardo. É, vamos cantar, vamos? Luiz José virou Leandro. Emival virou Leonardo. Leandro e Leonardo foram os nomes que um colega de Guaianápolis deu aos filhos gêmeos. Luiz José e Emival gostaram tanto. Até que os nomes deram sorte. Será que foi só a sorte? Ou foi a história dos dois meninos pobres que ouviam o pai cantar quando chegava cansado? Sempre crescendo ali com aquela dignidade, aquela coisa tão séria, tão sincera com todo mundo. Era assim, Luiz José e Emival, ou Leandro e Leonardo, unidos na roça e unidos no palco. Mas no fundo, no fundo, eles eram iguais? Pelo jeito, dois irmãos diferentes. Mas um completava o outro, como deve ser qualquer irmão, ou melhor, qualquer dupla. Todo dia parecia ser dia de festa. Nisso, eles eram iguais. Leonardo e Leandro tiveram três filhos cada um. Leonardo até agora não se casou. Leandro, o mais tímido, fez uma festança no segundo casamento. Leandro ficou casado com a ex-modelo Andréa Mota durante quatro anos. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Leandro e Leonardo, leoninos. Leonardo vai fazer 35 anos dia 25 de julho. Leandro ia fazer 37 no dia 15 de agosto. Quando eu estiver longe de ti, ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida Dois irmãos Que queriam mais do que uma lavoura para brincar Pra começar, uma festa na roça Festa na roça é pra lá de vão O saco rir é quem comando o som A gente dança mal da sertaneja Tomando cerveja Tomando papão Juntos, Leandro e Leonardo conquistaram o mundo E um rei Eu tenho prazer De apresentar aqui nesse nosso especial Leandro e Leonardo Sertanejos na corte Com reverências do rei Ah, vai Eu soube até que a gente podia cantar juntos, né, bicho? Se Deus quiser Ah, dá, né? Dá, né? Ah, dá Ah, tem que dar, tem que dar E eles conquistaram milhões de súditos em todo o país Difícil acreditar que apenas oito anos antes Em 1981 Eles ainda estavam lá Cantando na roça Dos pequenos shows em bares de Goiânia Conseguiram dinheiro para gravar uma fita E dela surgiu o primeiro LP lançado em 1983 Do segundo disco produzido dois anos depois Saiu a canção que os tornaria conhecidos no interior do Brasil Solidão Mas a porteira do sucesso se abriu mesmo no terceiro disco Em 1989 Mais de um milhão de cópias vendidas 20 shows por mês O Brasil é embalado entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É algo que eu desejo É sonho e a ternura Xibu! Os caipiras de Goianápolis viram astros Dão lugar aos instrumentos eletrônicos Guitarras e uma verdadeira parafernália tecnológica Para cantar a ingenuidade das coisas do coração Bem distante daquelas canções dos velhos mestres Alguma semelhança com Pena Branca e Chavantinho? Tonico e Tinoco bem que gostam Mas é no disco seguinte, o quarto da carreira da dupla Que esta New Age sertaneja alcança o topo Discos de ouro Platina E diamante duplo Três milhões de discos vendidos Era quase impossível não cantar com eles Em vez de você viver chorando por eles Pensa em mim Chores por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim No Rio de Janeiro, em um show lotado A plateia enlouquece A cidade grande faz coro pra música do campo No ano seguinte, mais um disco e outro estouro de ventas E se de dia a gente briga Vaz na cama, em seu primeiro dia nas rádios, tocou mais de duas mil vezes E um programa de TV Na ficção, eles eram eles mesmos Às vezes, um pouco mais ousados Outra língua Nunca uma dupla sertaneja chegou tão longe Shows do outro lado do mundo Em 15 anos de carreira Leandro e Leonardo gravaram 14 discos E chegaram perto da marca de 10 milhões de cópias vendidas E agora você vai ouvir pela primeira vez Uma música que Leandro e Leonardo gravaram para as crianças O disco ainda não está pronto Mas há muito tempo que os meninos de Goiás Trabalhavam num projeto para o público infantil A Fuga e o Percebejo fizeram combinação Fizeram serenata embaixo do meu colchão A Fuga e o Percebejo fizeram combinação Fizeram serenata embaixo do meu colchão Tosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Fuga ou se era o Percebejo E agora você vai ouvir uma música inédita da dupla A gravação está num CD ainda não lançado Leandro e Leonardo resolveram doar parte da renda desse novo disco Para instituições que pesquisam a cura do câncer Agora você ouve a gravação que o Globo Repórter conseguiu com exclusividade Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Ai, me deu vontade Deu medo Ai, me segurei para não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora Crianças, adultos Quantos amigos eles fizeram pelo Brasil? Amigos Uma palavra presente na vida e na obra da dupla de Goianápolis Música 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 Quase uma família Música 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 Eu quero que vocês Música 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 Para essa dupla que promete muito Música Leandro e Charara Música Música Quando você chegar Tira essa roupa molhar Música 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 Você chegar Quando a saudade sair Música O último amigos agora Eu fiz um cantando Cada um cantou uma música 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 Amigos Amigos ou Irmãos Música 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 O respeito do ser humano Respeito um pelo outro De não ter falsidade Estar aqui comendo na mesma mesa Para mim isso é amizade Foi aqui nesse circo O circo de Beto Carreiro Que Leandro e Leonardo Cantaram juntos Pela primeira vez Com uma outra dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó Era o início dos anos 90 E o começo de uma amizade Que duraria muito tempo Música E nesse encontro de amigos Cresceu a família sertaneja Mariana Irmã de Leandro e Leonardo Se casou com Luciano Parceiro de Zezé de Camargo Parentes a partir daqui Música Do time do Leandro Vamos guardar a imagem De um homem feliz Cantando com os amigos Na hora difícil O amor de um irmão Música É todo mundo a saudade dele Chegou sentindo a falta dele De cantar Leandro que fez do palco O cenário da vida E da amizade Amigos Amigos Para sempre Obrigado Obrigado gente Música